E nós mostramos aqui, essa semana, né, pessoal, o vídeo que viralizou do Pit... Ei! Tem um vídeo aí, Dudu? Hã? Da galera lá andando com... Rapaz, o negócio viralizou na internet mesmo, né? Aquela criançada lá, meninada lá em Trindade, andando com o Pitbull na bicicleta. Aí, ó, ó lá! Rapaz do céu! Só lá no Maísa mesmo, ó! Um abraço pro Maísa, um abraço pro Dona Iris, um abraço pro Jardim das Oliveiras, Renata Parque e toda a minha região leste de Trindade, Trindade Leste. Muita gente chamava de Trindade II, é Trindade Leste. Nossa Trindade querida! E aí, esse pessoal tava andando na bike, ontem eu fui lá na casa da galera, ontem eu fui lá na casa da galera, mostrar, né? Cês bem lembram, ó lá, ó! Rapaz, ali, eles passam, cortam um dobrado, viu? Mas sem perder o sorriso, sem perder a alegria, é brincadeira o tempo todo. Até o cachorrão lá, o Truvão, que inclusive ontem tava vestido com a camisa do Mengão, ele também entrou na brincadeira e é só alegria. Agora eu quero te contar uma surpresa. Eu vou voltar lá, porque o meu irmão Fred Silveira tá lá, em frente à casa dos meninos ali, e é o Fredão que vai dar a novidade. Fala comigo, Fred! Boa noite! Boa noite, Branquinho! Boa noite pra você que nos acompanha no Cidade Alerta. Pois é, eu já começo trazendo novidade, porque ontem quando você esteve aqui, inclusive nós mostramos a falta de infraestrutura aqui na região. Mas olha só, foi só recopassar, meu filho! Olha aí! Hoje, Branquinho, já trouxeram areia, já fizeram aqui mais ou menos um batidão. Ali atrás já passou trator, olha o trator passando, mostra o trator passando ao vivo, menino! Olha lá o trator passando, Branquinho, ó! Não tinha isso aqui ontem não, bebê! Ontem aqui era só poeira, buraco, só que hoje, depois que a nossa equipe passou aqui, a situação parece que mudou. O pessoal tá fazendo aqui um patrulhamento, aliás, passando a patrola aqui, né, pra poder melhorar a rua do pessoal aqui. Ou seja, já trouxemos alguma coisa de boa aqui, pessoal. José, vem cá! José tá aqui comigo, Branquinho? Porque nós mostramos a história do José, da família do José. Fala, Zé! Trovão, que é o cachorro do José, um pitbull que tá ali atrás. Fiz questão de pedir pra que o cachorro fique lá atrás, porque o pessoal disse aqui no bairro que o trovão é de boa, até as 18 horas. Passou das 18, ele vem prós de corrente. Então eu prefiro que ele fique lá dentro, lá. É melhor ele ficar lá longe de mim, pelo amor de Deus! Agora, eu hoje vim conhecer a tua história, o Branquinho já esteve aqui, a tua história que inclusive repercutiu em todo o estado de Goiás. E eu fiquei sabendo que você tá precisando trabalhar, né? Você falou pra mim, a primeira coisa aqui é que tá precisando de alguém que consiga te dar um emprego. Tem muita coisa precisando, a questão da tua saúde, mas hoje o emprego ajudaria muito vocês. Ajudaria demais, porque eu tô precisando muito trabalhar, né? Você quer trabalhar, né? Eu quero trabalhar. Preciso me pagar meu dinheiro também, porque minha cirurgia quase chegando também, tenho que guardar um dinheiro pra minha cirurgia. Agora, você tem quantos anos? Tenho 17. Mas tá afim de trabalhar? Tô afim de trabalhar. Então é o seguinte, posso mostrar tua casa? A gente pode entrar lá? Vamos, vamos, vai na frente, bebê, pelo amor de Jesus Cristo, vai na frente, porque tem um cachorro, passa aqui a esposa dele passando aqui, vai na frente, porque o Branquinho andou com esse cachorro aqui, olha o tamanho do bicho, olha aí, mostra lá o tamanho do bicho. A noite ele é segurança. Mostra ele aí. De dia ele é manso, a noite ele é segurança. Passa não, passa não, esse Fred. Totó. Oi, Fred. Olha a cara do bicho, é, Totó, vai Totó, fica lá, pra lá, vem. Isso, peraí, deixa o bicho passando aí, deixa o bicho passando, deixa o bichinho longe de mim, pelo amor de Jesus. Olha a cara do cachorro, mostra aí o trovão. Rapaz, olha aí o trovão. Ô, trovão. A gente pode passar aqui pra mostrar aqui? O Jota passou, ei Jota, não passa um arame aí, hein meu filho? Eita menino, tudo bem, boa noite? Bom, por que que nós estamos mostrando a casa? O José com a família tá precisando de muita ajuda, você que tá nos assistindo, a casa ainda não foi terminada, eles estão conseguindo alguns materiais, mas o José disse que a família precisa de todo tipo de doação, né? Você que tá nos assistindo, tijolo, material, móveis que as pessoas às vezes não querem mais, a família tá... Opa, menino, quer me matar eu do coração, menino? Onde é que saiu esse menino? Ele tava onde? Debaixo da cama? Olha aí, como é teu nome? É, não sou nunca nenhum. Aí é figura, viu? Mas o menino tá aqui, então é o seguinte, vou mostrar aqui, aqui é a casa, aqui é onde vocês dormem, licença. Aqui é onde vocês estão dormindo, precisa de ajuda, né? Tá precisando de qualquer doação hoje pra vocês, não é importante? Qualquer doação pra nós é de boa, assim, de materiais de construção, móveis também, porque queimou, aí queimou os móveis também. Então vocês já passaram a situação aqui, queimou tudo, vocês estão precisando de doação. Móveis, geladeira, televisão, o que mandar pra vocês que tá bem-vindo? É, o que mandar é bem-vindo. E o material de construção hoje é importante? É o mais importante, sim. Mas qualquer coisa é importante, mas o material de construção que é o mais caro, é o mais... Você é a sogra do José? Aham. Você é a sogra... Como é que o José é aqui? O José, pelo menos aqui no bairro, é muito querido, né? É. José, fica lá fora pra ela falar da sua vida, porque aqui pertinho ela vai falar bem do você, meu filho. E aí, o José, como é que ele é? Não, o José é gente boa, fica aqui com nós o dia inteiro, que ele não pode trabalhar, né? Que ele tem um problema. Então, ele fica aqui com vocês, mas se arrumar um emprego, ajuda muito depois da cirurgia, né? Ajuda muito, nossa. E aí, como é que foi pra você depois ficar sabendo da história do José, que repercutiu com a família? Nossa, foi... Eu fiquei assim... Sei lá, ainda tô indo. Veio a mudança, né, pra vida de você. Eu vi que até a rua começaram a arrumar? Aham, é verdade. Foi só o branquinho passar aqui, o pessoal mandou até a empresa aqui. A rua tá arrumando. Olha, vamos fazer o seguinte, José, vem cá, o José tá agoniado com medo da sogra falar mal dele, mas pode ficar aqui, José. O seguinte, nós viemos à casa do José hoje, Branquinho, claro, pra continuar pedindo ajuda, porque eu conversei com o José, a gente consegue identificar. José é um menino trabalhador, um menino que tá com um problema de saúde, que inclusive precisa dessa cirurgia. E a gente tá hoje aqui pra pedir, continuar pedindo ajuda pro José, pra você que tá em casa. Qualquer coisa que você tiver, que quiser doar, é muito bem-vindo nessa família aqui. É uma família que, apesar de toda dificuldade, uma família feliz, uma família alegre. O José apaixonado no trovão que ele pegou na rua, né, José? Na rua. O cachorro pitbull, que eu não quis nem berar ele ali de jeito nenhum, mas o José tá apresando. Só que, Branquinho, nós viemos aqui também por um motivo muito especial. Vem cá, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vamos lá, José, mostrar a bike do José. Essa bike que o... A bike que o José apareceu... Menino, segura o menino, vocês derrubaram o menino. A bike que o José apareceu andando com a família e com o trovão, que é o cachorro do José. E aí, essa bike aqui, ó... Essa bike aqui... Ixi, pai amado, o cachorro tá ali, José. Segura ele, puxa ele pra lá. Eu não confio nesse cachorro. Ele não vai avançar, não? Pelo amor de Deus. Deixa eu passar pro lado de cá, que eu não confio, né? Vamos passar pra cá. É, Totó. Posso passar a mão nele? Vai, vai entrando. Totó. Como é que é o nome dele? Trovão. Vai entrando. Vai entrando. Trovão. Quietinho. Aí, aí. Ah, que coisa boa. Não, aí não, meu filho. Aí, ó. Olha aí. Deixa eu mostrar pra você. O Jota ficou lá longe, hein, Kajota? Olha aqui, ó. Essa é a bike do José. Mas, José, fica aqui comigo. Vem cá, porque nós temos uma surpresa pra dar pra vocês. Eu vou pedir, inclusive, pro pessoal aí, essa aqui é a bike do José. Você que montou ela? Eu que montei ela. Juntando peça por peça? Não, ela já tinha, já. Só que não tinha essa garupa, esse mostrador, não. Eu mesmo que troquei. Fui trocando devagarzinho, né? Foi trocando devagarzinho. Eu fui trocando devagarzinho. Ah, Jota, tá querendo beijar o Truvão? Trabalhando, usando dinheirinho. E eu só obrando, guardando e fui trocando. Agora me conta uma coisa. Uma bicicleta nova ajudaria pra você aqui? Demais, ajuda demais. Dá pra ir trabalhar? Dá pra fazer as correrias? Dá pra ir trabalhar. Então, eu vou pedir, inclusive, aí, Branquinho, pra gente colocar um vídeo. Vocês vão colocar aí na tela cheia e eu vou mostrar pro José e pra esposa dele aqui. Olha aqui, ó. Aqui, deixa eu mostrar aqui pro José o vídeo e vocês vão colocar aí também. É de um parceiro nosso. Vem aqui, vem aqui comigo. Vem aqui comigo, vem aqui comigo, ó. Vem aqui, Dudu. Vem aqui, Dudu. Olha só, ó. Um empresário soube da história do Zé Wilton e ele doou uma bike novinha pra ele. O que ele tá vendo lá a gente vai ver aqui agora. Coloca, Dudu. Então, esse vídeo que repercutiu na internet aí, né? E Deus abençoe. Coisa boa. Pra mim também, né? Pra vocês também, né? E eu sei onde que é a fã bicicleta, lá perto do Praça A, não, do... É, Praça A, né? Como é que tu faz isso? Tu não está mal vivo. Fala. A fã bicicleta lá em Campinas. É, lá em Campinas. Lá em Campinas, né? Boa. Tá vendo aí, José? E aí? Trembão, rapaz. Meu amigo Tiago Henrique ali, meu amigão também. E aí, Trembão. Por que você começou a emocionar ali? Boa. Aí, garoto. E assim, na gente, como é pobre, a gente não pode. Pobre não, pode não. A gente é meio sem condição, né? A gente não pode comprar uma bicicleta nova da loja. Tá certo, mas agora você ganhou. O Fernando mandou essa bicicleta pra você. É um presente pra você e pra família. O Trovão vai poder andar também na bike. É só você adaptar direitinho pra ela aí. E aí, olha como é que o Trovão ficou feliz também. O Trovão, ó, Branquinho. É, o Trovão, ó lá. Tá mandando rápido, tá feliz pra caramba. A bike nova dele, ó. Olha o Trovão, ó, Branquinho. Eu fiquei sabendo que o Trovão... Isso. O Trovão... Olha a cara que o cachorro fez pra mim, velho. Olha lá, ó. Olha de novo. Trovão. É porque a noite ele é polícia, Fred. Ei. De dia, ele é de boa. A noite, ele é polícia. Ao vivo, o cachorro. Olha aí, me esnobando, o cachorro. Pois é, ele fica ali esperto. Agora, Branquinho, a gente quer continuar com essa história aqui, naturalmente, agradecendo ao Fernando, da Fernando Bicicletas, que é nosso parceiro, tá sempre nos presenteando, passando esse presente pro José e pra toda a família, mas continuar pedindo ajuda pra você que tá em casa, pra que a gente possa ajudar aqui o José também. Se você tem alguma coisa que quer doar, o José tá aceitando aqui com a família, ele mora com a sogra, com a esposa dele, com os amigos aqui também, né, que estão acompanhando, pra que a gente possa presentear o José. Inclusive, tem o Pix pra quem quiser ajudar, né, Maristela? Nós temos o Pix também pra quem quiser ajudar. O José disse que não vai andar hoje à noite, só amanhã, né, José? De manhã vai fazer a estreia. É, amanhã vai fazer a estreia. Aí eu gravo e mando pra vocês. Você vai gravar e mandar pra nós. Pra vocês, mando pra vocês. Tá. Ó, obrigado ao Fernando, da Fernando Bicicletas. E, claro... Oi, Maristela, você falou, não ouvi aí não, minha filha. Então... Vem, Uraga. Hum... Olha, então você quiser ajudar, pode continuar, então, passando o seu Pix e a gente agradece demais, ó. Uma história que começou com a brincadeira aqui da família, mas que vem mudando aí devagarinho, de pouquinho a pouquinho, a história do José, do Trovão e de toda a família aqui em Trindade. Branquinho. Show de bola! Obrigado, Fred Silveira. Manda um abraço pra galera aí. E você aí em casa, tá aqui o Pix na tela. E também, se você quiser ir lá, pode ligar, pode mandar uma mensagem aqui, combinar, fica ali na região leste de Trindade, pode ir lá conversar com eles e tal. Toda ajuda será bem-vinda. E o Trovão, eu já sabia dessa aqui, viu? De dia, ele é manso, amigão, colega, mas à noite ele é polícia, Dudu. Por isso que à noite ele fica brabo. À noite não adianta beirar lá, não, que aí o Trovão muda e fica brabo. Por isso que o Fred passou apurado ali. Valeu, Fred! Obrigado, valeu!